Boa tarde, este sábado também foi dedicado à comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa. O Presidente do CIM, Pedro Machado, falou da importância da presença dos 11 municípios na Agrival para a união dos territórios. Sr. Presidente, estamos hoje aqui reunidos. Primeira vez que a CIM se reúne na Agrival. Falarem todos numa só voz é o principal objetivo? Sim, a Agrival sempre pretendeu ser um evento não só de Podofiel, mas da região e tem o CIDO, mas achamos que esta marca da região podia ser mais vincada se a comunidade intermunicipal tivesse aqui uma presença mais evidente e se cada um dos municípios tivesse também um dia próprio onde efetivamente o destaque pudesse ser esse município em cada um dos dias. Este ano isso foi feito pela primeira vez e portanto sinto-me muito satisfeito porque a Agrival não precisa de apresentações, é um dos eventos maiores que se faz no país e portanto faz todo sentido que pretendendo nós que a CIM, que esta região tenha uma voz cada vez mais única, mais forte, mais coesa, que efetivamente a nossa presença estando aqui neste Sertame fosse diferente, tivesse aqui uma marca muito mais vincada e portanto acho que esse objetivo foi conseguido. É a primeira vez que alguns concelhos como o Baião, o CIMFAS estão representados neste Sertame porque noutros anos não tinham essa oportunidade, como o Marco e Passos Ferreira que já faziam parte no fundo do programa da Agrival. É importante que estes municípios mais pequenos da CIM também se afirmem um bocadinho neste tipo de eventos. A CIM vale por 11 e portanto não há municípios mais importantes ou municípios menos importantes, todos eles têm um papel muito importante no seio da comunidade intermunicipal e portanto faz sentido que num evento como este que pretende também projetar a região, que a CIM, cada um dos seus municípios aqui esteja presente e que aqui se possa afirmar. Naturalmente que isso, para ser possível, houve aqui desde logo a visão e a vontade o acolhimento da Câmara Municipal de Penafiel, que eu queria aqui enaltecer. O Presidente Antoneino fez sempre muito gosto e muita questão que todos nós estivéssemos aqui bem representados e portanto eu tenho que enaltecer esse papel da Câmara Municipal de Penafiel e do Sr. Presidente. E naturalmente depois cada um dos meus colegas também sentiu que era importante essa presença para nós afirmarmos essa coesão que pretendemos cada vez mais vincar. Este ano todos os presidentes têm vindo, todos os presidentes dos municípios têm vindo da Agrival, é uma forma de unir mais os 11 municípios? Exatamente. Também a nossa presença também é importante para afirmar essa coesão. Naturalmente que esta altura do ano nem sempre é mais favorável, no meu caso eu estou de férias e por acaso consegui num intervalo de passar por cá, mas não fora isso e seguramente estavam aqui os 11 presidentes de Câmara porque todos eles estão imbuídos do mesmo espírito e portanto reconhecem o papel importante que este certame tem, a abertura que da Fiel tem também para que efetivamente a presença da CIM e de cada um dos municípios reforça também este certame e portanto no fundo estamos a trabalhar todos para o mesmo objetivo que é ir paulatinamente construindo uma comunidade com cada vez mais unidade interna, com cada vez mais coesão e é com estes pormenores, com estas coisas simples que muitas das vezes nós damos passos em frente. Muito obrigado. A noite de sábado é marcada pela subida ao palco McDonald's do artista Diogo Pissarra. O Jornal da Verdade regressa amanhã para acompanhar o último dia da Agrival. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco.